O filme O Ataque acaba de estrear nos cinemas brasileiros e alcança a maior bilheteria do fim de semana. A arrecadação chegou a 3,4 milhões de reais. No enredo do filme, o presidente americano é sequestrado na Casa Branca. O nosso correspondente em Los Angeles, Fábio Borges, conversou com os astros do longa. Jamie Foxx é quem dá vida ao presidente americano. O ator já ganhou um Oscar ao interpretar o músico Ray Charles e mais uma vez mostra a versatilidade. Eu pergunto se a experiência como músico e comediante fazem diferença na hora de atuar. Eu acho que tudo o que faço ajuda na interpretação. Quando eu era criança, brincava diante do espelho, criando personagens. Há uma evolução natural e eu sempre soube que seria um ator. O herói no filme O Ataque é Cheney Tatum. Atualmente, um dos atores mais requisitados de Hollywood. Será que ele sente alguma pressão? Não sinto não. Eu recebo roteiros de filmes todos os dias. Mas não penso na fama ou em ser um astro. Eu só quero fazer bons filmes para entreter o público. E neste novo filme, Cheney Tatum, realmente entretenha o espectador. São cenas de luta, tiroteios e, claro, muitas explosões. E toda a ação acontece ali, na Casa Branca. Ou melhor, em um cenário idêntico à residência do presidente americano. Para construir a réplica do cartão postal mais famoso de Washington, foram necessários mais de 300 marceneiros, entre outros profissionais. Tanto trabalho para depois destruir quase tudo. Tanto trabalho para depois destruir quase tudo. Tanto trabalho para depois destruir quase tudo.